Eu quero ser um profissional que está na empresa para ajudar os funcionários a ter uma qualidade de trabalho muito melhor. Não apenas alcançar as metas propostas, mas também estar ali porque o momento que o nosso país vive, é importante que nós nos dediquemos a ajudar as pessoas, não só como empregado, mas também como pessoa, observando as necessidades que elas têm e as dificuldades que talvez elas enfrentam no trabalho. E eu acredito que o RH é muito importante para ajudar e facilitar no movimento do trabalhador dentro da empresa. Legenda Adriana Zanotto